Se é um árbitro jovem, a gente compreende. Esse árbitro apita muitos anos no futebol. Eu costumo colocar na palestra, para falar um pouco da arbitragem, colocar um pouco da característica, um pouco do histórico, esse árbitro está apitando o décimo do primeiro jogo, ele tem um número de cartões de 6.5. Ele não sabe controlar o jogo que não seja pela arma do cartão. Então, por isso que ele usa o cartão como única, exclusiva, ferramenta para controlar o jogo. E tem árbitros com critérios completamente diferentes. O que a gente fica perdido não é com arbitragem, é com critério. Se todos apitassem da mesma forma, a gente se adapta. A questão é que não se apita assim. E hoje, ainda, às 4h30 da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando algumas regras de conduta da competição. Três horas antes do jogo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, como é que é ser interpretado. Três horas do jogo? Isso ainda existe, gente. Por favor. Na minha avaliação, por tudo que a gente viu hoje, ele não tinha conhecimento de nada que foi posto hoje pela própria CBF. Bom, se não bastasse tudo isso, nos dez primeiros minutos, tomamos dois cartões amarelos que na minha avaliação não precisava ter tomado. Era uma questão interpretativa e, mais uma vez, o árbitro na minha avaliação se equivoca. Se não bastasse isso, aos 30 minutos, o vermelho no nosso zagueiro. E aí fica prejudicado a qualquer análise do ponto de vista do jogo. Porque aí se descambou o jogo. Se acabou com o jogo. Se a gente avaliar os números, o número de faltas foi praticamente equivalente para as duas equipes. Nós tomamos sete cartões amarelos e um cartão vermelho. A equipe do Cruzeiro tomou dois cartões amarelos. Ainda, voltando para essa normativa que nós conseguimos a toque de caixa explicar para o nosso pessoal, e, se vocês enxergarem melhor o jogo com mais detalhe, vai ver que o nosso capitão, em todo momento, foi ele buscar a reparação de equívocos dentro do jogo e dialogando com o árbitro. Não foi aplicado para o time adversário. Ou melhor, ele deu o amarelo para o nosso capitão, que inviabilizou que o capitão pudesse ter a altivez necessária durante o jogo para fazer as reclamações necessárias. e, por outro lado, em vários momentos, seja de falta, seja até mesmo do pênalti, que eu vou chegar lá, o time do Cruzeiro simplesmente fez um bolo na volta do árbitro. Não era o capitão que estava dialogando diretamente com o árbitro, contrário à norma que nós recebemos às quatro da tarde, e simplesmente foi desconsiderado por ele. Ele não deu o amarelo para nenhum dos jogadores do Cruzeiro por reclamação. Nenhum. Nenhum. Se não bastasse tudo isso, a interpretação do pênalti. que na minha avaliação, na nossa avaliação, foi totalmente equivocada. Ele faz uma avaliação dele com base na construção que o jogo se apresentou, na pressão que o jogo se apresentou, e faz uma análise equivocada. Ainda bem que conseguimos superar isso também na adversidade, muito em razão da concentração dos jogadores que demonstraram em campo. Ainda, e é lamentável que a gente tenha que fazer esse histórico aqui de forma veemente, esse mesmo árbitro expulsou o Alain Patrick num jogo na Copa do Brasil contra o América e simplesmente deu um pênalti, totalmente equivocado. Se não bastasse isso, num jogo contra a vitória, esse mesmo árbitro, já no acréscimo do acréscimo, ele expulsa, não, dá mais um pênalti para o time adversário e acaba com o jogo. Então é um histórico que nos preocupa demais, não é a tônica do que a gente pretende estar aqui, a gente quer verdadeiramente exaltar o nosso futebol, o nosso trabalho e aquilo que a gente vem fazendo dia a dia. Só que essas questões acabam estragando o planejamento e acabando, inclusive, com a convicção de algumas coisas que a gente tem sobre o futebol brasileiro.